E olha o Departamento de Educação para o Trânsito da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito intensificou as ações educativas com a volta às aulas. As atividades são desenvolvidas levando orientações aos condutores no perímetro escolar. Esta é uma via bastante movimentada em Mossoró, principalmente nos horários de pico. É a rua Doutor João Marcelino, no bairro Nova Betânia. E por ter uma escola nas proximidades, o trânsito se intensifica nessas horas. A educação no trânsito começa desde cedo. Fabiana tem dois filhos pequenos e contou que eles já sabem identificar algumas placas. Muito importante o trabalho que eles fizeram com a criança. Eu tenho um menino de 5 anos, ele já anda com a gente, já vai explicando. Mãe, não pode passar. Quando tem a faixa de pedestre, tem que esperar. Tem que deixar passar. Eles mesmo já vão chamando a atenção da gente, já vai explicando. Nesta sexta-feira, o Departamento de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana realizou uma ação em frente ao diocesano para falar sobre a atenção no tráfego na volta às aulas. É uma ação onde a gente quer entrar em contato com os condutores que trafegam nas vias em áreas escolares e também com os pais, que deixam seus filhos nas escolas. A ideia é reforçar aos pais, alunos e condutores sobre o papel de cada um no trânsito, evidenciando, por exemplo, a atenção redobrada na condução do veículo no perímetro escolar. E claro, paciência e planejamento são pontos fundamentais. O agente de trânsito, Eri Vanaldo, explicou que o trabalho junto às escolas é mais de educação do que de fiscalização. O agente de trânsito tem uma função muito especial, próximo às escolas, que é de orientar o fluxo dos pais e dos alunos. A gente tem por meta fazer com que o veículo reduza a velocidade, preste mais atenção, pare antes da faixa e que os pais orientem os filhos a sempre atravessar na faixa. A gente tem um período, uma atividade mais de educação do que de fiscalização junto às escolas.